Essa aqui é potente, cara. Olha, essa câmera já voltada, já voltada lá, parece que está tantão. Então vamos para os três primeiros, né? Eu acho que é primeiro e... Que que é que foi, meu filho? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você nasceu um pouquinho? Não. Pesado a moto, manda, né? Uh!